Fala galera, Natan Ferraz aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu uso o esquema de VS. Eu não vou estar mostrando nada de software, nem nada relacionado não, mas realmente a parte física. Como é que roda isso aqui na estrada, né? Bom, a gente sabe que o artista grande, ele fornece isso tudo, né? Ele fornece o notebook, fornece todo o esquema que ele for usar. E geralmente é um esquema de vários canais separados e tá tudo na mão do técnico de Sony. Conseguir chegar todo VS separado, né? Esse esquema aqui já é um esquema mais prático e reduzido pra caso você seja um freelancer, pra caso você seja um artista que tá começando mais agora, não quer investir tanto nisso ainda, ou um cara que faça direção musical aí ao vivo, queira rodar os VS de uma forma bem apresentável, profissional e segura principalmente, né? Bom, o essencial que você vai precisar aqui é o notebook, a fonte de energia dele, a placa de áudio e o USB que vem com a placa de áudio pra você ligar no notebook. E obviamente, os cabos pra saírem da placa de áudio pra mesa de som, isso vai variar de acordo com a placa, tá? Mas eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês. Mas o básico é isso. É ideal que o seu notebook tenha SSD, tipo, ao menos uns 200 GB, tá bom? Pra você conseguir rodar tudo de uma forma bem prática. E, cara, pega um notebook que te passe segurança, tá bom? Além de você ter algum segundo de backup, caso você queira andar com o segundo notebook como backup. Esse esquema do plástico aqui que eu colei é muito feio, só que assim, véi, é super funcional. Você evita qualquer tipo de acidente maior, evita poeira. A questão da poeira é uma coisa que a gente tem que preocupar bastante, tá? O notebook que tá colado com duas fitas dupla face aqui no fundo, ele não tá prejudicando a respiração. Esse plástico também, já testei, não prejudica a respiração, pelo menos nesse modelo aqui de notebook, tá bom? Outra dica também, pelo menos uma vez por ano, leva esse notebook pra dar um geral e pra fazer a limpeza dos coolers. Essas coisas assim, caso ele tenha, caso você não esteja usando um Macbook que é sem cooler aí, tá bom? Ele tá mais pra esquerda assim, caso eu queira usar um mouse, tá bom? Bom, agora que eu já falei o básico que a gente vai precisar, eu vou tá mostrando aqui o geral de tudo, né? Esse aqui é um case da SomCase. É o mesmo case de DJ que tem um dos lados vazados, ó. Só que esse aqui, ele foi personalizado, tipo assim, a medida, eu passei uma medida aqui. Caiba um notebook de 15 polegadas, ou se você quiser medir, enfim, isso aí se combina com a empresa que você for fazer o case. E é legal deixar mais espaço pra você conseguir guardar outras coisas, né? Esse case é muito bom, porque você consegue arrastar aqui, ó, e ter acesso. O notebook, além de ter esses velcros aqui, ele tá colado com um esquema de fita dupla face, tá? Cara, pega uma fita muito forte mesmo, tá? E também teste ela, pra que seja realmente uma fita que você dê pra confiar, né? Porque isso aqui vai ser carregado na vertical, né? Assim, o case vai ficar em pé você carregando ele. Então ele não pode soltar, além de ter essa presilha aqui, né? Isso aqui na hora de usar é só esconder aqui embaixo, aí fica tudo limpinho. Então, ok, notebook colado, né? Vamos mostrar aqui embaixo como é que funciona tudo. A placa de áudio é uma Behringer UMC 404, tá bom? Ela tem quatro entradas e quatro saídas. A placa é excelente. Qual que é o esquema de ligação que eu mando? Eu mando LR, clique. Aí se eu quiser mandar mais uma coisa separada, também tem opção, né? Sempre fica atento à saída de volume da placa, tá bom? Eu sempre carrego o notebook sem isso aqui estar conectado por questão de segurança, tá bom? Então fica sem isso, fechadinho, tudo certinho, né? Eu vou tirar essa parte de cima aqui e mostrar pra vocês tudo que a gente tem aqui embaixo. Ok, pessoal, isso aqui é tudo que a gente tem embaixo do notebook, né? O notebook fica aqui em cima, né? Só um detalhe que eu esqueci, galera. Eu pedi que eles fizessem um case com a base igual a de pedaleiro de guitarra, que a gente consegue colocar velcro. E eles mandaram esse velcro com a fita dupla face também, tá bom? Aí é só cortar e colar depois que você já tiver planejado como você vai montar. Eu tiro esses dois cabos aqui, ó. Então tem esses dois cabos, o energia e o USB da placa, que tá ligado aqui. A energia também, a fonte do notebook, tá toda enroladinha aqui. Conectada nessa extensão, a fonte não sai daqui de dentro. Só sai uma extensão, porque isso aqui é questão de segurança, né? Extensão você arruma em qualquer lugar, a fonte não necessariamente se arruma fácil. A placa, eu achei melhor ficar nessa posição pra ficar mais fácil de guardar as coisas. O melhor forma de montar, mesmo que seria que se ela ficasse com as saídas pra lá, né? Mas enfim, tô usando assim atualmente, mas quem sabe eu acho uma maneira melhor, né? Dentro dessa caixinha aqui, isso aqui é uma caixinha de celular, tá? Só coloquei essa fita preta aqui em cima pra ficar mais apresentável, né? O que a gente tem aqui dentro? Isso aqui é um fone, tá bom? É só a capa do Amoxped, mas é um KZ, ou seja, tem um fone reserva aqui dentro. Tem um mouse, um USB, daquele mesmo de impressora que liga a placa ou notebook reserva, né? Que fica ali. E aqui também tem, caso a gente precise, a fita dupla face, que cola o notebook na base ali. Além de ter o suporte por questão de segurança mesmo. A marca que eu tô usando é essa Tribonde, tá bom? Eu reparei que essas fitas verdes aqui, elas são muito fortes, bem mais fortes. Eu comprei uma amarela uma vez, não sei se é da mesma marca, se é de outra marca. E não foi legal, essa aqui é a melhor que eu encontrei. Então é isso, fica tudo ali dentro, né? Então, mostrando na prática agora a montagem. Onde que eu coloco esse case no palco pro notebook ficar na altura legal? Cara, você pode pedir um case emprestado pro pessoal do som. Mas o que eu indico pra você fazer? Compre um suporte pra você colocar isso e anda com esse suporte. Pode ser um suporte de teclado mais simples. Outro suporte também, pode ser um suporte multiuso ou aquele de projetor. Vou deixar uma imagem pra vocês aí. Mas beleza, montou o suporte lá. Eu vou mostrar só no case aqui mesmo no chão, tá bom? Como você pode ver, essa parte mais baixa aqui é a parte que vai ficar pra trás. Fica mais fácil de plugar os cabos, né? A gente tira aqui. Só lembrando que isso aqui vai ficar pra baixo depois, tá bom? Tira esses dois cabos aqui. Separa eles, né? Tiramos o cabo de energia só plugar ele onde for aí. Esse cabo P10, ele vai na saída 3 da minha placa, essa ligação que eu faço. Porque na 1 e 2, vem dois XLRs aqui que mandam o LR estéreo, né? Se tivesse mais entradas XLR, eu só usaria XLR porque é mais prático, né? Não precisa ter um direct e não precisa ter P10. É o mesmo esquema que eu uso pra ligar a guitarra, né? Eu peço os caras dois XLR e eu mando a guitarra em estéreo. Só não pode esquecer do técnico de som fazer o panorama, né? Mandar 100% L, 100% R. Então beleza, vamos ligar aqui no 3. Aí teria dois XLR, ligava os dois aqui e eles iam direto pra mesa lá. Chega o notebook pra trás de novo. Liga a energia do notebook. Liga o USB. E aí, só ligar o notebook. Sempre confere se já tá chegando a energia, tá bom? Se já tá carregando ele. E é isso, cara. Pra desmontar é só fazer o processo contrário, né? Note F4, fecha aqui, desconecta. Desconecta também o P10 pra questão de segurança. Tira os dois XLRs que tiverem aqui, né? Guarda o P10. Guarda a extensão de energia. Se você conseguir ter uma extensão mais grossa aí, é melhor ainda também. Esses dois cabezinhos que estavam no notebook, né? Chega ele pra trás. Só prender agora. E aí, é só tampar. Conferiu se tá fechado. Tamo pronto pra próxima, né? E aí, recola também o pedestal, caso você esteja usando aí. Uma coisa que eu esqueci de falar. Ande com um P10 reserva também, tá bom? No meu caso, como eu sou guitarrista, eu ando com um P10 reserva na minha bag. E aí, não preciso me preocupar com ter isso no VS. Mas de último caso mesmo, caso você não tenha um P10 reserva pra tá andando aí, por enquanto. Você lembra que tem duas saídas XLR? Que o cara do som só manda duas XLR? Tem a opção de você usar o VS Mono. E aí você manda o VS Mono em um, e o clique e voz guia no outro. Obviamente, é mais limitado, mas é uma coisa que você pode fazer em último caso mesmo de urgência, tá bom? Se você quiser saber sobre a parte do software, como que eu monto o VS, como que eu produzo arranjo, faço show personalizado, eu vou estar deixando um link pra vocês aí. Se não tiver com o link ainda, é porque eu ainda não produzi esse vídeo, ou os que já estão postados estão desatualizados. Então, fica atento na descrição aí também. Um grande abraço, pessoal!